Aqui uma área de preservação e eu estou observando aqui esse lixo em cima desta área verde. É um lixo de construção. Mostra aí para mim, Pitty, por favor. É um lixo de construção, tem até um lixo doméstico aqui e pelo lixo aqui a gente vê alguma ligação. Tem alguma ligação? Tem alguma ligação com a construção? Não sei. Inclusive quando nós chegamos aqui, para fazer aquela barricata lá no fundo, encostamos o nosso carro de reportagem ali. Os portões estavam abertos. De repente fechou-se os portões. Não tem aqui nenhuma placa de engenheiro responsável pela obra. Eu tentei falar com o mestre de obra. Aliás, tentei não, vou tentar de novo. Vou tentar de novo, para saber se esse lixo aqui é de lá. Vou tentar saber. De quem é essa construção? Essa obra é do Edson. Quem que é o engenheiro responsável, você sabe? Engenheiro. O engenheiro é o Buiate. Eu quero falar com o responsável. Cadê aquele lixo ali? É, o lixo, ela está esperando tirar. Vai tirar muito lixo aqui. Em cima tem lixo demais, aí nós vamos tirar e vai pagar o caminhão. Porque não tem um tempo bom, a gente vai dar uma mulher de caçando. Ué? É. Será que semana que vem? Semana que vem, mais por fim da semana, nós vamos tirar. Então tá, eu passo aí depois então. Aí você passa mais por fim da semana para já. Beleza, obrigado. Obrigado. Obrigado.